Todos nós nascemos naturalmente curiosos sobre a vida e inerentemente alegres. No entanto, muitos de nós perdemos a alegria devido a várias circunstâncias, experiências pessoais, situações sociais ou financeiras ou programação negativa subconsciente. Independente de qual é o nosso maior problema na vida, precisamos nos lembrar de que nossa percepção está muitas vezes profundamente enraizada na maneira como fomos programados ou em um como nós programamos com base em nossas experiências e crenças. Aqui está como funciona. Nosso cérebro é constituído de neurônios, entre outras coisas, e esses neurônios se comunicam uns com os outros. Cada um dos nossos pensamentos invoca uma emoção, que causa a produção de uma substância química, ao qual os neurônios, por sua vez, reagem. Quando perpetuamos nosso pensamento negativo, conscientemente aumentamos nosso nível de estresse e preocupação, prejudicando a saúde e a chance de felicidade e sucesso na vida. Quando pensamos em novos pensamentos positivos, começamos a produzir diferentes substâncias químicas e novos caminhos neurais. Em nosso cérebro são criados assim como começamos a criar um novo atalho, através de um campo ou um gramado, usando um caminho novo e mais confortável. Quanto mais usamos esse caminho, mais profundo e mais visível se torna. Todos os medos, dúvidas e negatividade residem fora do nosso coração e podem facilmente ocupar a nossa mente. A boa notícia é que somos padrões de pensamentos e emoções relacionados e eles podem ser alterados. E aqui está como podemos fazer isso. Primeiro, quando um pensamento estressante ou negativo vem à mente, grite em sua mente, pare, cancele ou coloque um elástico no pulso e encaixe-o. Seu cérebro vai aprender rapidamente a associar pensamentos indesejados com a dor e irá evitá-los a todo custo. Realmente, isso funciona como mágica. Segundo, construa sua autoestima. Você pode fazer isso repetindo afirmações úteis e reprogramando seu subconsciente para crenças positivas sobre si mesmo. Lembre-se de que todo sucesso na vida começa com a aceitação do nosso próprio valor. Terceiro, nutra o seu corpo e o seu cérebro com atividade física regular, massagem terapêutica, vitaminas e suplementos. Quarto, todos os dias encontre três coisas pelas quais você pode ser grato. Você não precisa procurar por nada grande, mas pelas coisas mais simples e pequenas. O sorriso agradável de alguém, um bom café da manhã, seu cobertor macio ou as estrelas brilhantes. Comece um caderno no qual você registrará diariamente as três coisas que aprecia. Comece com Estou me sentindo grato hoje. E então especifique o que e por que você é grato. Quinto, todos os dias faça um intervalo de 5 a 10 minutos do seu trabalho ou rotina para dançar, correr, pular com alegria ou qualquer coisa que o deixe sem fôlego. Esse exercício físico breve e alegre eleva os seus níveis de serotonina no cérebro, uma substância química responsável por nossos bons sentimentos. Isso nos ajuda a lidar com as preocupações e depressão. No entanto, não exceda os 5 a 10 minutos necessários. Qualquer exercício mais longo fará com que você fique exausto e diminua seus níveis de hormônios, fazendo você se sentir para baixo. Com o propósito de elevar o seu humor, bastam apenas 5 a 10 minutos de movimento alegre. Sexto, viva um dia de cada vez. Cada dia encontre de 10 a 20 minutos em um espaço tranquilo, onde você pode relaxar. A melhor maneira é sentar-se tranquilamente em um jardim ou em um parque para estar na natureza. Se isso não for possível, qualquer outro lugar pacífico servirá ao propósito. Pode ser o seu quarto onde você se sente seguro. Feche os olhos e fique parado. Você pode colocar seus fones de ouvidos e ouvir os sons da natureza, ondas do mar, meditações guiadas ou alguns outros sons suaves que ajudam a relaxar. Enquanto você ouve uma meditação guiada ou sons da natureza com os olhos fechados, seu cérebro muda para ondas alfa. Em tal estado, seu cérebro pode ser facilmente programado para um modo positivo de pensar, alegre e apreciativo da vida. Sétimo, evitar assistir ou ler notícias sobre tragédias, desastres naturais, guerras, cenas de crime, etc. por seis semanas, principalmente antes de dormir. Depois desse tempo, seu cérebro muda para uma abordagem alegre da vida. Se você persistir com esse método por seis meses, seu novo hábito se tornará um estilo de vida. E você se tornará uma pessoa cheia de alegria da vida. Boa sorte! Gratidão por assistir esse vídeo. E se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal. Clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário. É muito importante para o crescimento do canal. Curta e compartilhe. Gratidão por nos acompanhar. Gratidão por nos acompanhar.